Bem-vindos a mais um vídeo da TBR da Cove. Ora, no início, no início não, no final de 2019 eu criei o meu TBR de... Não me recordo agora exatamente o número, mas se vocês fizerem 12x4 é o número que eu escolhi, de livros que gostava de ler durante 2020 e coloquei-os nesta Cove, por isso mesmo é que é a TBR da Cove. E todos os meses tiro 4 papelinhos que têm o nome dos livros e que costumam ser aleatórios. 1, 2, 3 e 4. Ora, vamos ver então... Uh, perfeito! The Birds and Other Stories de Daphne du Maurier. Uh, boa, boa! The Amazing Adventures of Cavalier and Clay, de... Michael Chabon. The Redeemer, do João Nesbo, que é ótimo. Portanto, o livro da... Da Daphne du Maurier e do João Nesbo, dão para, provavelmente, participar no September Thrills. Organizado pela Tininha, do... Books, Last Beer and the Baby e pela Dara. E ler um livro do The Scroll, do Terry Pratchett. Para se juntar estes 4 livros, que eu já irei buscar para vos mostrar, eu tenho... Não, 24 desafios, 2 por mês. Dentro deste farol... Farol... Isto tem aqui um farol, por isso é que é farol. É que eu chamei desafios do farol. Não é muito original, provavelmente, mas... E que eu tiro, exatamente, dois desafios. Ora, um... É lá. Vamos tirar estes dois e colocar o outro. São dois, não. Só são dois. Ok. Lê um livro que compraste pela capa. É sempre uma ideia interessante. Lê um livro com capa ou lombada amarela. Coisa tão específica. Amarelo. Eu vou buscar os livros. Eu, aqui, com as hipóteses do farol, acabo sempre por muito de ser mar. Mas, enfim... Os livros que saíram na covo. O Cavalier and Clay. Do Michael Chabon... Chabon? Chabon? Não sei. Este foi um livro que ganhou o Pulitzer. Não é por causa disso que eu tenho nas estantes. Foi um livro que a Olga me recomendou. E que... Vamos ver se é deste. Se ela ainda não tiver lido. Aqui o lemos em conjunto. Um bocadinho mais à curiosidade. Se é um livro que aborda a banda desenhada. Porque... Se é um livro que aborda a banda desenhada. Ou personagens que gostam de banda desenhada. Ou que fazem banda desenhada. Acho que é uma delas. E depois ainda ganhou o Pulitzer. Não me deixa de ser interessante. Depois, o Redeemer. Do Joe Nesbo. Eu não faço a mínima ideia que... Como é que vou dizer? Isto faz parte de uma... De uma série. Do... Como é que se chama a personagem principal? Harry Holy. Do qual eu gosto bastante. E eu gosto bastante desta série do Joe Nesbo. Então... E... Mas eu não sei qual é o número da série. É o próximo que eu vou ler. Porque eu estou a ler. Por ordem. Devagar. Lentamente. Muito lentamente. Depois. O The Birds and Other Stories. Da Daphne de Maurier. Da Daphne. Só li ainda o livro que ela é mais conhecida. O Rebeca. E sempre tive curiosidade em ler o conto Os Pássaros. E este é um livro de contos que tem os pássaros. Existe tradução em português. Aliás... O Redeemer também existe em português. E o Cavalier em Clay também existe em português. Coisa rara de que eu coloquei a ler. Existe traduzido em português. O próximo... Um dos próximos livros que eu quero ler da série This World é o The Last Continent. Que faz parte da série do The Rinse Wind. Este é o 22º livro de This World. E o 6º da série do The Rinse Wind. Que é o feiticeiro mais cobarde ao cima de This World. E depois destas aventuras no último livro, ele agora vai para o último continente. Qualquer semelhança com a Austrália é pura coincidência. Pura coincidência. Enfim... Lê um livro que compraste pela capa. Tinha aqui várias hipóteses de coisas que eu quero ler brevemente. Ou quero retomar a leitura. E são tudo capas que eu gosto bastante. Não quer dizer que a capa tenha sido a única razão de os ter comprado. Portanto, um deles é aqui o Prickle Moon, de Juliette Morellier. É um livro de contos da autora. Eu apenas li o primeiro conto. Gostei tanto. Mas tanto do conto que eu pensei assim... Não. Eu vou guardar isto para uma próxima altura. Se calhar foi toda a minha parte. Se calhar não. Elantris. Porque eu fui picuinhas na capa que quis escolher para este livro. Um livro que eu quero bastante ler. Do Brandon Sanderson. Faz parte do Cosmere. E já estou para ler há bastante tempo. E agora que eu tenho na estante devia lê-lo. Boy Snow Bird. Da Ellen Oyayemi. Isto é uma espécie de reconto da Branca de Neve. Mas com um twist. Pelo menos o pouco que eu sei sobre esta história. Eu estou a gostar... Este livro tem aqui uma página dobrada. Estou a gostar bastante de ler Ellen Oyayemi. Mas o livro porque eu comecei... É um pouco denso. Ou... não sei. Ou a altura que eu comecei a ler. Eu não estava... Com o espaço mental para a densidade que o livro tinha. Mas quero ler muitas coisas desta autora. E esta capa é mesmo muito bonita. Aliás, das várias edições que eu vi deste livro. Achei que todas tinham capas bonitas. E por último. Este livro não é pela capa que eu quero ler. Mas... Esta era a capa que eu queria. E foi uma surpresa ter vindo com esta capa. Ray Bradbury. The October Country. Eu estava a guardar este livro para outubro. Mas não sei se que não vou começar a ler antes. Por isso... É um livro de contos. Este é um livro que é muito associado ao... Ao Halloween. Eu estou muito entusiasmada. Ele é ilustrado. As coisas que uma pessoa nem se apercebe porque não abre o livro quando ele chega. E as letras para um livro de bolsa até nem são assim tão pequenos quanto isso. Depois... Um livro com capa ou lombada amarela. Eu não tirei tudo aquilo que tinha lombadas ou capas amarelas das minhas tantes. Mas... Devo estar lá próxima. E então... Vamos começar por um livro que eu já devia ter lido há muito tempo. E que se calhar os entretantes já comecei antes de aparecer este... Deste bucólicos... Este TBR da couve. Vamos pensar que sim. O PRIORITY OF THE ENDUSTRY Da Samantha Shannon. É... Porque eu tinha mesmo que ler este livro. The King in Yellow. Do Robert... E... E não. Robert W Chambers. É um livro de horror. Que inspirou várias coisas. E supostamente é daqueles livros. Se você ler este livro, você vai ficar doido. Bom... Vamos a isto. Challenge accepted. Infelizmente, tem uma letra muito pequena. O livro não é assim tão pequeno quanto isso, mas... O livro em termos de altura... Porque assim até é. Quer dizer... Então, quando metemos estes dois lado a lado, este parece que desaparece do lado do outro. Tenho também aqui num... Um amarelo esverdeado. Mas eu vou considerar de amarelo na mesma. O bestiário do Julio Cortazar. Eu li pela primeira vez Cortazar este ano. Cortazar ou Cortazar? Curte o azar. Divulgações. Este livro foi-me enviado pela Paula. E... Ok. Ok. Eu tenho curiosidade em lê-lo. Quero ler este ano. Poderá ser para este desafio ou não. O próximo que eu vou mostrar é só porque, efetivamente, a lombada é amarela e o livro saiu em Julho, em português. É o The Harp of Kings, da Juliette Morellier. A Warrior Birds novel. E agora em Setembro vai sair o segundo... O segundo volume em inglês. Isto é uma nova trilogia da autora. Mas, muito honestamente, eu acho que vou guardar o livro porque isto passa-se no mesmo universo do... Da história do... Como é que se chama? Do... Dana Wolves? Qual é o do Dana Wolves? Enfim, é a trilogia que eu ainda não li. Que me falta ler dela e por isso mesmo... Acho que vou guardar este livro para mais tarde. Mas achei que poderia ser interessante mostrar aqui. Até mesmo, por ocaso de eu ainda não ter encomendado o segundo livro, ser uma espécie de recorde para mim própria. Me falo, não? Dá atenção ao preço que o livro tem e manda lá ver o livro. E pronto. São estes as minhas intenções para Setembro. Não sei como é que vai estar o projeto para a Torre Negra porque eu sei que estou para lado atrasada. E por isso mesmo não sei o que é que estarei a ler para esta altura, mas espero, entretanto, durante o mês de Agosto, fazer um update sobre isso. Ou então só em Setembro falar mais sobre isso. Estou-me esquecida de alguma coisa. Acho que não. Então, Setembro é significado de... September Thrills, como eu já mencionei há pouco. Se me lembrar, deixo para aí vídeos sobre isso. Eu não vou tentar fazer nenhuma TBR, provavelmente, simplesmente porque nos últimos anos não me tenho apetido ler muitos thrillers. Estou um bocadinho saturada de ouvir falar de thrillers todos iguais. Não é por não ter uma perteleira toda cheia de policiais e thrillers. Mas... É assim. Às vezes não apetece e às vezes não apetece. O que é que vocês estão a pensar de ler durante o mês de Setembro? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo.